salão graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vinda a mais uma oração eu quero orar pela sua vida eu quero apresentar o seu esposo a deus quero apresentar a deus e deus vai passar com poder sobre a vida do seu esposo trazendo libertação para ele você que tem o esposo no vício entregue as bebidas entregue as drogas não fique brava com ele isto é um vício um problema espiritual eu quero orar para deus tirar todo o mal da vida do seu esposo e deus vai passar com poder e vai trazer o novo sobre a tua vida sobre a vida do teu esposo deus vai restaurar o seu casamento deus vai trazer libertação para a sua casa no poder e autoridade do nome santo e poderoso do senhor e salvador jesus cristo mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em segundo aos coríntios capítulo de número 5 no versículo de número 17 que diz assim assim que se alguém está em cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo você realmente quer o novo em sua vida você realmente quer o novo em sua família você tem que estar com buscando a deus você tem que levar o seu esposo a cristo mas como você vai fazer isto você vai fazer isto dando o bom usando a deus você pode profetizar em sua casa que você pode profetizar em sua casa que você e sua casa servirão ao senhor que deus vai trazer libertação para a sua casa para sua família use a sua família use a sua boca use o seu joelho em favor do seu esposo ore pela tua família apresente a sua família a deus faça campanhas de oração em favor da libertação do seu marido e deus vai teus vai te dar uma resposta deus vai mover o seu poder já nesta oração você vai ver a diferença dentro da sua casa da sua vida porque o novo de deus vai ser na vida do seu marido deus vai trazer a libertação a libertação dentro da sua casa seja por prostituição seja por vícios seja por drogas por bebidas por qualquer coisa Deus já vai trabalhar em sua casa em sua vida em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrita aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta mulher entramos deus em tua santíssima presença esta mulher deus que precisa de libertação do seu esposo esta mulher deus que precisa de libertação do seu marido esta mulher pai que clama esta mulher que te busca esta mulher pai que precisa da libertação em sua casa em sua vida em sua família pai que o senhor vai passando com teu poder que o senhor deus vai passando pai tirando todo o mal tudo que está assolando a vida do esposo tudo que está pai prendendo ele meu vício que o senhor deus vai trazendo a libertação que o senhor deus que o senhor deus vai colocando nojo sobre a vida do marido que o senhor deus vai tirando pai todo o mal todo o vício que foi obra de macumbaria todo o vício que foi lançado sobre a vida deste homem pai que o senhor deus vai trazendo a libertação sobre a vida deste marido em nome do senhor jesus pai este homem deus que foi feito obra contra a vida dele para ele permanecer no vício que o senhor deus que o senhor deus que o senhor deus que o senhor deus vai visitando esta obra esta obra deus que tem colocado este homem no vício de prostituição de amante este homem pai que tem traído a esposa este homem pai que tem vício de mulheres pai que o senhor vai tirando este mal que o senhor deus vai repreendendo este mal na vida deste este esposo que o senhor deus que o senhor deus que foi enviado contra a vida deste homem para destruir desfazer este casamento pai que em nome do senhor jesus todo vício maligno enviado para desfazer este casamento eu repreendo agora vai saindo da vida deste este homem vai saindo da vida deste esposo vai saindo agora no poder e autoridade do nome do senhor jesus vício sai todo mal vai saindo vai pegando tudo que é seu em nome do senhor jesus jesus perturbação vai saindo da família vai saindo brigas desta família tudo que tem se levantado contra esta família eu repreendo agora sai bate retirada agora demônios que foram enviados para atrapalhar para colocar no vício para trazer contenda no casal brigas brigas dentro deste casamento eu repreendo agora vai saindo em nome do senhor jesus saia desta família vai saindo desta casa agora suas forças são aniquiladas agora o seu poder está sendo aniquiladas agora vai batendo em retirada da vida desta mulher agora você que tem perturbado você que tem colocado o marido dela no vício nas drogas na mão da pombagira eu te repreendo sai vai embora sai vai embora no poder e autoridade do nome santo e poderoso do senhor jesus pai eu te apresento eu te apresento deus a cada pedido deus a cada pedido deus a cada pedido de oração a cada nome colocado aqui nos comentários a cada marido deus colocado aqui nos comentários que o senhor vai passando com teu poder na vida deste marido que o senhor deus vai trazendo um novo sobre a vida deste marido que o senhor deus coloque pessoas pessoas para falar de jesus para este homem que o senhor deus para falar de jesus para este homem que o senhor deus vai trazendo um novo sobre a vida deste homem que o senhor deus traga libertação que o senhor deus traga conversão sobre a vida deste marido dire todo o vício deste homem aqui nos comentários que o senhor deus coloque ele no altar que o senhor pai transforme a vida deste marido em nome do senhor jesus muda a história deste homem muda deus a história desta família é isto que nós te pedimos e já te agradecemos no poder e autoridade do nome santo e poderoso do senhor jesus amém e amém Deus visitou o seu marido Deus trouxe libertação para o teu esposo você vai ver você vai testemunhar o que deus vai fazer em sua vida tenha fé acredite Deus vai mudar a sua história a sua família em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe oi